Que é o seu trabalho com os animais silvestres, né, e com a preservação aqui da nossa região, né, da nossa caatinga. Inclusive, em off, eu perguntei ao Robson, que eu tinha visto umas fotos que ele tinha com os animais e tal, perguntei se ele tinha algum animal silvestre, mas quando eu perguntei já foi também achando assim, que você já tinha com autorização do IBAMA, entendeu? Mas ele falou que quando ele pega um animal machucado, ele trata o animal e devolve pra natureza, né, cara? Isso também eu já acho muito interessante. E aí, quer entrar no assunto já? Não pode ser. Pra começar assim, o que é que eu ia te perguntar? Quando foi que você despertou pra essa parte e as primeiras situações que aconteceram e que vocês, que eu digo vocês, né, que também tem algumas pessoas que lhe auxiliam, né? Tem, tem a equipe que sempre trabalha. Como foi que começou esse trabalho pra questão da natureza, dos animais? Assim, foi dentro do curso de bombeiro, né, que eu comecei a fazer. A gente vê vagamente. Os cursos que eu fiz, nenhum deles, assim, é específico, dizendo a espécie, dizendo o que faz, tal. Eu nunca vi nenhum curso, né? Até perguntei a alguns colegas médicos também, né? De dez médicos que eu perguntei, apenas dois souberam me responder na hora, na lata, sem olhar o celular, sem precisar ver nada. Então, eu achei interessante, né, essa parte de ofidismo, essa parte de animais peçonhentos. Por quê? Porque a gente tem várias ocorrências que a gente pega com isso, né? E eu acho que eu despertei mesmo, assim, pra essa questão da natureza, de ajudar os animais, tal. Eu acho que foi quando eu comecei também com o projeto da Rota Cariri Cultural. Ah, você faz parte também do projeto da Rota Cariri Cultural? Eu não sabia não, cara. Show de bola. Eu sou um dos pioneiros, né, da Rota Cariri Cultural. Sempre lutando também com essa questão do turismo, né, de aventura. E aí a Monteró de Venturi também entra em conjunto aí com essa parte. Eu vou falar um pouco aí também o que é a Rota Cariri Cultural, né? Pronto, pronto, eu falo. Aí, pronto, aí veio daí, sabe, desse contato com a natureza, que eu sempre tive muito contato com a natureza. Sempre gostei demais, demais, Arthur, da natureza, certo? A natureza sempre trouxe pra mim uma paz muito grande, né? E depois que eu comecei a trabalhar com a questão de urgência e emergência, tal, a gente fica tenso, a gente acaba acumulando uma carga muito grande. Porque quer queira, quer não, é o sofrimento das pessoas que estão ali, a gente vai, né? Aí eu comecei a ir pra esse lado, né? Aí eu já fazia dentro a NR35, né, do técnico em segurança do trabalho, que é trabalho em altura, e o rapel. Aí eu, rapaz, eu vou começar a fazer rapel pra me distrair, pra me divertir. Aí pronto, aí comecei a fazer essa parte também de aventura, tal. Aí daí começou a aparecer bastante a questão de répteis, né? De répteis, tal, e uma pessoa ou outra me perguntava, né? Aparecia em casa, ó, tu que é bombeiro, tal, que bicho é esse? E às vezes eu não sabia responder. Eu não tive isso nos cursos que eu fiz, nas especializações que eu fiz, eu nunca tive isso, né? Aí eu comecei a pesquisar, eu fiz, eu vou estudar. Eu sempre fui menino muito curioso, né? Aí comecei a estudar, fiz, eu vou começar a estudar. Aí comecei, espécies da Paraíba, né? Espécies do Brasil, né? A biodiversidade, biomas do Brasil, né? Aí me deparei com uma coisa exclusiva, que a partir daí eu comecei a me encantar. Que é o bioma que a gente tem aqui, o bioma da Caatinga. Poucas pessoas sabem, Arthur, mas sabia que o bioma da Caatinga só existe aqui na região Nordeste, no Brasil. Só existe aqui? Só existe no Brasil. Tipo, nem em outros países do mundo não tem? Não tem. E eu achava que aquela região, aqueles desertos que a gente vê nos Estados Unidos e em outros locais, era a Caatinga dali, eu achava, né? É por isso que quando eles vêm pra Carto, eles se encantam. Porque dentro do bioma da Caatinga, vamos lá, informação fresquinha, viu? Dentro do bioma da Caatinga, que é uma coisa rica do Brasil, temos 327 espécies de animais diferentes que não existem em nenhuma outra parte do mundo. Caramba. E aí é que vem aquela questão, né, bicho? Da galera matar as espécies, né? Aí pronto. Aí quando eu esbarrei nisso, eu fiz... Deu um boom, assim, pra mim, sabe? Caramba. Tô vivendo em um dos únicos... Assim, o único lugar do mundo que existe esse bioma, né? Com 327 animais diferentes que não tem em nenhum outro lugar. Então eu vou aprender, pô, eu vou curiar, eu vou pesquisar. Aí comecei daí meus estudos, né? Sempre procurando informações de biólogos, né? Informações de biólogos, referências de biólogos, alguns TCCs, eu dei um estudado em alguns TCCs de biologia e tal, né? Tenho vontade ainda de fazer biologia, eu gosto bastante. Não sou biólogo, viu, gente? Sou apenas curioso, né? E dentro das minhas atribuições como bombeiro civil, eu vi a necessidade de me especializar também na parte de ofidismo, né? E passei a pesquisar e a procurar as espécies daqui. E hoje, assim, não tenho tanto conhecimento ainda, Arthur. Ainda sou, ainda tô aprendendo, né? Mas o que eu tô conseguindo, tá dando pra, assim, resolver a situação de bastantes ocorrências que acontecem. E vendo, e tendo isso, né? Tendo as situações ali concretas, né? Aconteceu o fato ali de uma pessoa ser picada por uma cobra, por um escorpião e tudo mais. Mas você também já vai naquele fato específico ali, né? Exatamente, com base científica, né? Eu costumo dizer isso também nos cursos da gente, bombeiro civil e socorrista. Procurem sempre a base científica da situação, né? Você tem um ensino técnico e científico em cima daquilo que você tá executando. Então isso é uma coisa que a CEAP, né? A empresa de custos, né? Quero até mandar um abraço pra Sandro aí, ele deve estar assistindo. Então, assim, a gente procura focar muito nisso. E isso é o que faz a diferença, né? Verdade. Eu até comentei, assim, tem alguns amigos médicos que a gente trabalha junto com o São Paulo. Muito útil. É, é bom. São informações técnicas que muitos técnicos não... Não estão nem aí, né? E faz uma diferença grande, né? A gente tem cerca de... São 80 mil acidentes ofídicos. Se eu não tô enganado, são 80 mil acidentes ofídicos durante o ano. Então é muito ou é pouco? E outra coisa que eu digo até um exemplo, assim, prático de leigo mesmo. Uma questão prática que tem aqui na nossa região é que o pessoal tem a cobra coral e a falsa coral, né? Isso. Aí muita gente vê, essa é tal, essa é tal. Eu não sei dizer não. Já me disseram que tem uma característica e tal, mas eu não... Entendeu? Isso é até uma pergunta também que eu ia trazer pra você, né? Entre outras. Mas é um fato útil da gente saber, entendeu? Porque talvez até se você for picado por uma cobra coral e você não souber qual foi, isso vai atingir o seu psicológico de uma forma totalmente diferente, né? E pode agravar o que você for ter, né? Eu vou entrar nesse assunto contando uma história engraçada pra gente rir um pouquinho também. Conta. Teve dois caçadores, né? Que foram, obviamente, caçar na caatinga e tal e nisso precisaram pular uma cerca. Nessa cerca, um deles viu que tinha uns arames, né? Que o pessoal vai fazer e às vezes deixa uns pedaços de arame lá, né? E o arame tava... Se pisasse assim, o arame fazia assim, sabe? Aí o colega, o outro colega dele foi na frente e morreu de medo de cobra. Quando ele pulou que bateu em cima, o arame fez assim e pegou mesmo na canela dele e deixou dois furinhos do arame mesmo. O colega que tava atrás, com safadeza, sabia que tinha medo de cobra, disse, pô, foi uma casca, véu. Rapaz, esse homem se desesperou. Começou a gritar, saiu correndo no meio da mata e dizendo, eu tô ficando cego, eu já tô ficando cego. Do medo. Aí você vê o fator psicológico, como ele pesa na hora, né? Porque ele não viu. Aí quando falou em cobra, pronto. Aí ele falou que foi uma casca véu, ele se desesperou e o fator... E assim, trazendo pra outras ocorrências do dia a dia, é do mesmo jeito. A gente atende muito paciente assim também com... Se você souber o que é aquilo ali, o que fazer, como proceder, você vai impactar a sua cabeça de outra forma. De outra forma. Você não vai se desesperar, ansiedade não vai vir e tudo mais, né? Então teve esse episódio, né? E assim, aí daí a gente começa a entrar nessa parte, né? A gente tem, no Brasil, são quatro, são apenas quatro espécies peçonhentas. Que é a primeira surucucu, pico de jaca, que a gente não vai encontrar na região aqui da gente. A gente não tem ela, certo? A surucucu. A gente tem a casca véu, a gente tem a coral verdadeira e a gente tem a jararaca, a famosa jararaca. Inclusive, um amigo meu aqui, é doutor Rubio, né? Quero até mandar um abraço também, mandou uma mensagem antes de eu vir pra cá. Robinho, que serpente é essa? Mandou a foto lá dela pra eu ver. Aí era uma jararaca eritromélase. Que a eritromélase é única da Caatinga também. Só é encontrada aqui na Caatinga em áreas de transição. É a famosa jararaca malha de cascavel, que o pessoal chama, né? Ela é capaz de matar? Sim, ela tem uma neurotoxina, neurotoxina não, uma hemotoxina, né? Causa sangramento e, em casos mais graves, ela evolui pra uma rabdomiólise, onde a mioglobina é liberada nas células sanguíneas e obstrui logo os rins, ataca logo os rins, causando aí problemas renais irreversíveis aí. O paciente tem que ficar fazendo hemodiálise pro resto da vida. Quando não vem a óbito, né? Quando vem a óbito, qual o tempo assim pra matar uma pessoa? O tempo depois da picada? Quando acontece a picada, o acidente ofídico, né? Eu costumo dizer que o paciente tem seis horas pra estar dentro de uma unidade hospitalar, tomando ou o antibotrópico, o anticrotálico, o antilapídico, o antilaquésico ou o pentavalente, que são os soros correspondentes a cada uma dessas serpentes. Eu tenho aí em vista seis horas, né? Só que depende de organismo, depende da quantidade de peçonha inoculada no paciente, né? Depende se a peçonha... Por exemplo, se uma serpente pegar no meu pescoço, a ação vai ser mais rápida. Se ela pegar em alguma outra parte, depende da parte que ela pegar, né? Eu costumo dizer seis horas. Por quê? Porque algumas pessoas se confiam, sabe, Arthur? Não, pegou, mas tem 24 horas pra... Eu já ouvi falar nisso também, de 24 horas. Não, em um dia, dois dias e tal. Eu já ouvi falar também essas coisas. E sobre a questão dos soros. Todos os soros são... Porque eu vi que o Instituto Butantan desenvolve o soro através do cavalo, né? Eu já vi várias reportagens a respeito disso. Isso. São pra todas, não, né? Pra alguma espécie específica. Essa questão do soro que eles criam através do cavalo. Não, eles fazem no geral mesmo, sabe? É, no geral mesmo. Caramba. É, eu não estudei a fundo essa parte aí, mas o processo que eles usam pra criação dos antídotos é esse, através do cavalo mesmo. É porque parece que é assim, eles são... Eu não sei se é quando eles são picados ou alguma coisa do tipo, que eles desenvolvem um soro, né? É, desenvolve. De defesa, né? Muito forte. De defesa e tira daí. E é um animal muito forte, né? É, o cavalo. Aí é daí, né? E assim, já falando sobre esses soros, né? Dizer bem direitinho que em Monteiro, Paraíba, no Hospital Regional Santa Filomena, na UPA, não temos soros para picada de cobras. Então, se você for acometido por um anjo, araraca, cascavel ou a coral verdadeira, que é a coisa mais difícil do mundo, é uma coral verdadeira morder, que ela não pica, ela morde. A coral verdadeira. As outras é picada mesmo. Já já eu explico por quê. Então, assim, não tem o soro. Então, quanto antes você for para o hospital, para de lá eles encaminharem você para o hospital de trauma em Campina Grande, que também muitas vezes falta, né? Então, você vai para João Pessoa. Então, assim, tem o tempo aí que você precisa estar com esse antiofídico dentro de você, né? Então, assim, cuidem. Não deixem para a última hora. Se tiver um transporte, uma moto, uma coisa, vá. Porque às vezes as pessoas ligam para o SAMU e buscar para depois voltar. Então, assim, não vai acontecer nada, gente, nas primeiras horas. Foi lá, acometido uma cascavel, me pegou. Você não vai ter nada nas primeiras horas. Nada, Arthur. Nada, nada, nada. Só vai ficar um pouco ansioso, tal, né? Pelo acontecido. Mas depois, aí vai começar. Vai começar com, se for uma cascavel ou a coral verdadeira, né? Vai começar com uma pitose palpebral. As pálpebras vão começar a falhar. Sua musculatura vai começando a falhar um pouco. Aí você vai começando a perder um pouco da visão. Visão turva, visão duplicada. São os efeitos da neurotoxina da cascavel e da coral verdadeira. Entendi. Aí, assim, tem um certo tempo. É quando isso começa a acontecer, daqui que você vem a chegar, em Campina Grande, vim para cá para o hospital, depois ir para Campina Grande. E, se for o caso, ir para João Pessoa. Então, assim, tem uma janela muito grande de horas aí, né? Então, o que salva vidas em caso de acidente ofídico, acidente com serpentes, animais pessoentes, é o tempo que você demora do local da picada até a unidade de hospital, onde você vai tomar o soro antiofídico. Isso que agrava, né? É, agrava. Foi agora a picada. Um acidente com uma cascavel. Vou imediatamente para lá e vou para o hospital de trauma, que é onde tem o soro. Eu vou levar quanto tempo para ir para o trauma? Duas horas e meia, mais ou menos. Que é o tempo daqui para o hospital, o hospital vê a transferência, solicitar, acionar o ciatox lá de Campina Grande, dizendo que vai a um acidente ofídico, com possível neurotoxina da cascavel. Ou então, se não souber a serpente, diz que é só um acidente ofídico que não sabe a serpente. Lá vai ser feito um teste, um exame, e depois já sai o resultado e já administra a medicação correta, o soro correto. Então, assim, tem uma janela de tempo. O quanto eu conseguir encurtar esse tempo para eu ser atendido melhor? Essa questão da cascavel, da coral, você falou que ela não tem a picada e ela morde. Isso, ela morde. Por quê? Tem algumas serpentes, elas são opistóglifas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a dentição dela é atrás, não é na frente. Aquela, não sei se é a jiboia, não sei se é a... Aqui ela mata por asfixia. Ela não tem as presas que nem outras cobras. É desse tipo? Não, não, não. Essa já é outro tipo. Já é outra. Já é outra. É a boa constrictor. O pessoal confunde também, chama ela de salamandra. É. Mas salamandra é um lagarto, gente. Salamandra é um lagarto. Isso que eu confundo também. O pessoal vê uma cobra daquela, daquele tamanho, eu vejo que lá para o lado do Mato Grosso, para as reportagens, se chama jiboia, né? É a boa constrictor constrictor. Ou então a jiboia arco-íris, que é uma das serpentes mais lindas que a gente tem no Brasil. Que ela parece o arco-íris mesmo, né? Então ela mata por constricção, ela aperta a vítima, né? E a dentição dela, ela tem vários dentes. Fica como se fosse assim mesmo. Ela pega e agarra assim, com os dentes. São muitos dentes. Então se ela pegar na gente, vai machucar muito, sabe? Vai sangrar, vai entrar mesmo. Eu vi já uma cena no... Já, demais. Contra que Charles, ele também captura os animais e tal. Captura. E Charles tem um episódio lá, que ele pegou uma... Eu já ia falar salamana, tá? Não tem o que o pessoal falar aqui. Pegou uma jiboia lá, a bicha pegou no braço dele aqui, eu acho que na hora que ele tirou, já estava o sangue ele já. Porque fura é uns dentinhos fininhos, gente. É uns dentinhos muito fininhos. Perfura mesmo, sabe? Machuca mesmo. Já a coral... Isso, sobre a coral. A coral não. A coral, como a mussurana, que é a cobra preta. Deixa eu ver outra que tem também. A cobra verde, que a gente tem também. A cobra cipó, a corre-campo. Essas cobras são opistóglifas, né? As presas delas são atrás. São bem pequenininhas. E a coral é menor ainda o dente dela. Esses dentes da coral, eles não foram desenvolvidos para inoculação de peçonha em grande quantidade. Ela foi feita para caçar o quê? O que a coral come? A coral verdadeira, ela se alimenta de outras serpentes, alguns lagartos e até alguns anfíbios, se for o caso. Mas a opção dela é sempre outras serpentes. Aí a quantidade do veneno dela é projetado para... Isso, ela agarra e ela tem dificuldade. Ela morde e vai mordendo para os dentes de trás, encaixar e colocar a neurotoxina dela, que é a mais forte que a gente tem. E a toxina dela é mais forte que a das outras espécies. Exatamente. Ela é prima da mamba. Não tem a mamba negra? A mamba negra é a que chama a naja? Não. A mamba negra é uma serpente perigosíssima. Para você ver como eu sou, eu achava que a mais venenosa do mundo é a naja, também por conta do que eu vi na televisão. Aquela naja que tem o... Ela é muito perigosa, mas tem outra que é mais perigosa que ela. Mundialmente falando, a que eu conheço, a que tem mais peçonha, mais venenosa do mundo, são duas em especial. A Taipan, que a Taipan tem... A dose do veneno dela derruba cerca de 280 homens. Uma dose. Uma dose. Aí é pancada. Mata o elefante, né? É, ela mata mesmo. E a outra que eu sou muito admirado com ela é a víbora do gabão. A víbora do gabão tem uma tríade de toxinas. Ela tem uma citotoxina que desmancha a pele todinha. Tem uma neurotoxina que paralisa coração, pulmão e cérebro. E ela tem uma hemotoxina que faz o efeito de não coagulação sanguínea. Caramba. E se os três agirem ao mesmo tempo, é rapidinho. Só tem no gabão, pro lado de lá, sabe? Não tem no Brasil. Ela é muito venenosa, né? E a coral verdadeira, ela é prima da mamba negra, que é uma das serpentes mais peçonhentas do mundo também. Caramba. Essa questão da coral verdadeira, dela precisar fazer essa movimentação e tal, pra de fato jogar a peçonha dela. Isso daí, por exemplo, se ela, tipo, só assim em você e tal. Então provavelmente não... Não vai chegar a colocar, né? Mas mesmo assim... Mas mesmo assim deve-se procurar e falar, foi uma cobra vermelha, preta, amarela, ou vermelha, branca e preta, né? Que é a mais conhecida, que é a Micrurus e Biboboca, que a gente tem na região da Caatinga, né? Tem muita dela, muita mesmo. Inclusive, eu fiz um vídeo um dia desse com uma. O pessoal até falou, você é louco, você botou ela na mão. Não, eu abri o pote que ela tava guardada e automaticamente ela veio pra cima, né? Eu fiquei com medo do caramba, pô. Porque se eu fosse ali, ela me mordesse, eu ia ter que ir pra Campina Grande, né? Mas eu mantive a calma, paciência, e se ela quiser vir, ela foi, botou a linguinha pra fora, assim, veio, aí subiu na minha mão, aceitou normalmente o manejo. Tem serpente que não aceita o manejo de jeito nenhum. Aí é bem complicado a gente lidar com elas, né? E nisso ela foi, aí eu só fiz puxar o celular do bolso, fiz, gente, aqui eu tô com... Mas foi rápido também, sabe? Só pra fazer o vídeo, registrar, que eu tinha muita vontade de ter o contato com ela, que ela é uma das toxinas mais fortes que tem, né? Então, tava com um réptil altamente venenoso ali comigo, né? Só que ela é o mais venenoso, mas também é um dos mais dóceis. Ela não tem o... Como a jararaca. A jararaca, ela, se passar o vento assim, ela tá mordendo. É valenta a jararaca. Ave Maria, isso é doido. Mas a Cascavel também não fica atrás, não. Eu já ouvi relatos, já, eu não esqueço mais nunca, quando eu era criança, também não lembro a pessoa que falou isso pra mim, mas quando fala da jararaca, entendeu? O cara lá do sítio e tal, ele disse que salvou a vida do filho dele, criança assim, o filho dele brincando e tal. Quando ele olhou, ela já tava, assim, por trás do menino, já, assim, já pronta, já pra dar o bote nele. Ela dá o bote ali. E ele conseguiu matar ela com uma foice lá, com um facão lá. Essa história, eu lembro dessa história, sabe? De infância. E aí já entra também em outra questão que eu ia te perguntar. Questão de aranhas e escorpiões. Também são capazes de matar as pessoas? E os que tem aqui na nossa região também? Também, também. Caramba. Temos na região da Caatinga, a aranha armadeira, a viúva negra, a gente encontra. A viúva negra é aquela peluda grande? Não, essa é a tarântula, né? Tarântula mesmo. Conhecida como caranguejira, né? Caranguejira. São a classificação de maiores aranhas que tem no mundo. A caranguejira. Mas a caranguejira, ela não é tão perigosa quanto, por exemplo, a aranha armadeira, né? A aranha armadeira, ela se arma... Qual as características da armadeira? A armadeira, para ver se a gente... Eu também silviu, eu sei qual é. Elas não são muito grandes, são pequenas, relativamente pequenas. E você vai ver logo que ela vai se armar. Como é que ela se arma? Ela bota as quatro patinhas dianteiras para cima e fica esperando. Se você der vacilo, ela pula em cima de você. Pula e bota, né? Aí ela tem uma ação de neurotoxina também, como se fosse a da Cascavel. É o mesmo procedimento também. É o mesmo procedimento, só que o sol é imediatamente, hospital imediatamente, hospital imediatamente, para tomar... Eu acho que também não tem o anti-aracnídeo aqui no hospital, tem que ir para acionar o Ciatox e ir para a Campina Grande para o hospital de trauma também, né? Então, assim, tem esse, tem a Viúva Negra também e tem a Aranha Marrom. A Aranha Marrom é danada, muito danada, porque onde ela pega, em oito dias, vai necrosar aquilo tudo ali, vai perder aquilo tudo ali. Tem gente... E ela gosta, gente, ela adora de travesseiro. Adora travesseiro. Então, assim, é perigosíssimo e acontece bastante acidentes assim, sabe? Bastante acidentes assim mesmo. E por ela não ser grande também, e tem esse perigo, né? Tem a Aranha Marrom, que é uma das mais preocupantes que a gente tem aqui. Ela é muito pequena, pô. É muito pequenininha. Aí entra agora em outra parte, na parte da preservação, né? E da gente não fazer mal para esses animais silvestres. Na situação de eu estar no... Pode fazer, fica à vontade. Faz. Sim, da cobra, né? O que o Pedro perguntou aqui, interessante mesmo, eu acho que já vem até em filme isso, de quando alguém é picado por uma cobra, e está lá com a peçonha da cobra dentro da pessoa, outra pessoa vem sugar com a boca e tal. Isso é verdade ou é mito? Isso é mito, gente. Isso é mito, viu? Você vai tomar veneno. Não faça isso não, viu? Você precisa ir sem alguém, você vai tomar veneno. Porque assim, depois que perfura a solução de continuidade da pele, e ela consegue inocular a peçonha, já está na minha corrente sanguínea. Já, ela não vai conseguir... Não tem como. Já aproveitando nisso, a parte de primeiros socorros, o que é que eu posso fazer num caso desse, né? Jamais faça um torniquete. Jamais faça um torniquete. Ah, uma cobra me pegou aqui no pé. Ah, amarra um negócio aí que é pra o veneno não subir. Não. Isso aí você vai estar agravando mais ainda a situação dela. Ah, uma aranha me pegou aqui no dedo, aqui na mão. Faz um torniquete aqui. Então, isso só vai agravar mais ainda. Por quê? Que nem eu disse, a peçonha já está na corrente sanguínea. Já está. Eu só vou tirar aquilo ali com antifídico, com antagonista daquela substância. Então, não adianta fazer torniquete. Se eu fizer torniquete, eu estou potencializando a ação daquela toxina naquele local. O que é que isso vai acontecer? Vai acontecer a diminuição, o torniquete, ele vai fazer a diminuição da minha circulação sanguínea e com isso a diminuição também da oxigenação muscular. Causando até uma isquemia ali naquele músculo e potencializando aquela toxina, causando a morte das células ali naquele local e causando gangrena, até mesmo gangrena no local, né? E aí corre o risco do paciente perder até o membro. E esse negócio de sugar a toxina, tentar sugar, você só vai estar colocando no seu estômago agentes aí biológicos bem assim, bem carregados, né? Poderá estar fazendo outra vítima, né? Duas vítimas. Pode até fazer, exatamente. Verdade. Outra vítima. Foi uma boa pergunta mesmo. Até eu também tinha essa curiosidade e não me veio aqui, bicho. É verdade, em filme, a gente já viu em filme, já, o cara, fica novinho, às vezes o cara mesmo é que é engraçado de filme ele mesmo, o cara, né? Já vi esse filme. Aí só o cobre me pegou aqui. Aí só o cospe, pronto, aí sai bom tudo, né? Então não façam isso em casa. Show de bola. Eu queria mandar um abraço mais uma vez aqui pro pessoal que entrou aqui. O que eu tava vendo um comentário aqui do Heracto, o Heracto mandou aqui, Robson é o cara, Rota Cariri Cultural é show, o desenvolvimento do nosso Cariri. Abraço, viu Heracto? Muito obrigado por estar acompanhando a gente aí. Show de bola. E vocês aí, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, que o Pedrinho tinha aqui agora, manda aí que a gente vai perguntar aqui pro Robson. Eu queria mandar um abraço aqui, né? Pra 83 Mídia Criativa. Transforme a sua ideia da melhor forma, viu? Com a 83 Mídia Criativa. Segue aí no Instagram, acompanha o trabalho que é show de bola, viu? Parceiro show do PB Cast, podcast nordestino. E aí, continuando, Robson, eu já, aí, essa questão, né? da, dos procedimentos, né? do, das espécies também, cara. Você, claro, eu muita coisa aqui que eu não sabia. E aí, essa questão da preservação, que é muito difícil. Eu imagino como é difícil ainda mais conscientizar o pessoal. E, tipo assim, eu, eu já tenho isso e medo pra mim. Se eu tiver no habitat natural dos animais ali na natureza e eu ver uma cobra, eu não vou lá pra perto dela. Eu não vou matar ela e não vou pra perto dela. Agora, se for dentro da minha casa, cara, como é que eu vou proceder? É, é complicado essa parte, né? Principalmente uma aranha dessa aí. Agora, cara, eu fiquei morrendo de medo agora. Se for dormir hoje, eu vou bater o lençol todinho, mano. Oxe, tu é doido. E eu moro mais no Atacerva, acho que lá, eu já matei muito lá em casa, escorpião, aranha, entendeu? Não era nem pra eu estar lendo dizendo isso, tá vendo? Mas já, cara, quando eu fui morar lá mesmo, era que tinha, entendeu? Matei muito o escorpião, aranha, entendeu? Quando apareci. Meu vizinho matou cobra lá já também. Tem, tem, tem demais, né? Tem muitos desses, desses bichinhos aí. Como você poderia orientar a gente assim, pra gente proceder nessas situações? o que é que se pode fazer pra, teve até um, um, um primo meu, né? Que perguntou, Robson, como é que eu faço pra, pra detetizar, pra não vir cobra aqui pra casa? Aí eu fiz, rapaz, olha, não existe um método pra isso. O que é que se pode fazer? É só manter as coisas, assim, o, o quintal sempre limpo. Por quê? O que é que o escorpião come? O que é que a aranha come? O que é que a cobra, de que que a cobra se alimenta? Né? Então a gente sabe que são, escorpião, adoram barata. Onde tiver barata, onde tiver escorpião, pode ter certeza que ali, pelo menos passou uma barata que ele deu no raço dela. É o principal alimento do escorpião. Então é, é assim, faz um controle biológico, um faz o controle biológico do outro, né? Cada, que nem eu costumo dizer em todo vídeo meu, todo animal tem seu papel a cumprir na natureza, inclusive nós, seres humanos, né? É, aí pra preservar, pra isso não acontecer, é só sempre manter limpo, e assim, acaba acontecendo de todo jeito. É, como é que eu posso fazer com, pra capturar, no caso, um escorpião, uma aranha, pega uma caixinha de manteiga, e joga em cima, ela abertazinha, um baldezinho, uma tapaluezinha, puf, joga em cima ali, pronto. Pega uma folha, alguma coisa, e bota por baixo, assim, ó. Ela vai subir, você vai e leva, e despreza em algum local, onde não vá, é, causar nenhum dano a ninguém. Se for em zona rural, né, tiver, é, a questão de aranha, essas coisas, sempre limpe as coisas antes de dormir, sempre bata os panos, bata os lençol, que nem tu falou, porque, se a gente não vê, que é muito pequeno, né? E zona rural é mais propícia a acontecer, isso que é o habitat desses animais, né? Já serpentes é mais complicado, né? Porque, como é que o cara vai, ter essa paciência, dentro de casa, com criança, com filho em casa? desespera logo. Né? Então, assim, aí eu não, não posso, assim, dizer que não mate e tal, essas coisas. Se você tiver a oportunidade, de fazer esse procedimento, pegar um balde, jogar, agora um balde que não dê para ela sair, né? Joga um balde em cima, bota um contrapesozinho em cima, liga aí, 9911-7312, que eu vou buscar. Show de bola. Sendo aqui em Monteiro, e eu, podendo ir, estando aqui, eu vou buscar na hora, que nem eu já fiz várias e várias vezes, né? Fui buscar um na casa, até de junho, né? Pediu, tem um provedor de internet, essas coisas, fui lá, fiz, era uma jarará, aquele tromelase, né? Foi. Teve o resgate do posto também, que a gente saiu até no G1, né? Com uma... Eu vi, eu vi esse vídeo no YouTube também. Pronto, é uma boa constrita aquela ali. A boa assalamento, que o povo chama, E grande, viu? A compra. 3,15 metros, aquela serpentinha. Outra pergunta que eu te fazer, nessas capturas na zona rural e tal, e também nas suas andanças na zona rural, eu sei que a maioria das pessoas, tipo, já da cultura que a gente tem aqui, quando vê, já quer matar. Já tem pra cultura do Tiringa, né? Por exemplo, né? É, Tiringa diz, tem que matar uma porra, quando ele vê, tem que matar e tal. E aí, tem alguma pessoa que você, ou algumas pessoas que você já conseguiu conscientizar, mesmo tendo essa cultura de vida, já, já sim. Eu acho impressionante, cara. Já sim, é uma coisa assim, é um retorno desse trabalho que eu venho fazendo, que me deixa muito feliz, me deixa muito contente. Por quê? Por exemplo, a gente tem a cobra, a cobra preta. Poucas pessoas sabem, mas a cobra preta é a maior aliada do ser humano. Por quê? Ela limpa tudo que tiver de bicho ao redor da casa. Inclusive, ela se alimenta especificamente de jararaca, e da casca véu. Mas rapaz, as que o meu vizinho matou, eu acho que era dessa espécie aí, cobra preta, cara. Eu acho que era, eu vou até pesquisar a foto dela direitinho, pra eu saber se era. E ele não matou uma só não, bicho, foi várias. Ele tava cavando a sapata dele lá, na época, e ele encontrava, e ele encontrava e já matava, ele mostrava lá, mas ele não sabia o que era. Já pensa que é uma venenosa. Uma venenosa, exato. Mas é exatamente isso, quando a gente, a gente tem, Arthur, a gente tem medo de tudo aquilo que a gente não conhece. A partir do momento que você conhece, você perde o medo. Mas você vê, não, esse é o tipo de cobra, esse, ela tem esse tipo de comportamento, por exemplo, a que você disse que é extremamente dócil e tal, entendeu? Ela é venenosa, mas ela não vai se incomodar comigo aqui, então eu não vou mexer no canto dela. O cara já tem esse pensamento, né? Isso. Se você não tiver esse conhecimento, o primeiro que você vai fazer é jogar pedra, né? É, tentar de alguma forma. Eu digo porque eu já fiz isso, quando eu era mais novo. E eu também, entendeu? É da cultura daqui, né? Pronto. não tem aquela que o pessoal chama de cobra de duas cabeças, que é uma marronzinha, Sim, sim. Pronto. Eu matei uma daquela ali, quando era novo, lógico, né? E bama, desculpem, se vocês estão escutando. E assim, mas eu não sabia, sabe Arthur? Não sabia que não era nem cobra. Tu acredita que não é uma cobra aquilo ali? Não é uma cobra não. Não. É o quê? Aquilo é uma anfisbênia. A anfisbênia, ela está mais próximo da classificação biológica de ser um lagarto do que uma cobra. E aquele que o pessoal chama de piolho de cobra? Piolho de cobra é uma centopeia, É uma centopeia mesmo aquilo ali. É, não, tem um nomezinho científico, eu não estou lembrado agora. É venenoso aquilo ali. É venenoso, é venenoso, sim. Tem uma mordedura fortíssima, né? E é peçonhinto. Porém, assim, se for uma picada em mim, em você, né? A gente vai sentir muita dor, muita dor mesmo, pode sentir febre e tal, mas não é tão grave quanto se pegar uma criança ou um idoso. Então é sim para ter extremo cuidado com esse famoso piolho de cobra. Acho que por isso que o pessoal já batizou de piolho de cobra, já por conta desse perigo, né? É. Porque faz a mesma estraga que uma cobra, assim, né? É, ele tem uma toxina forte também. A mesma coisa do escorpião, viu gente? Escorpião, pegou criança ou pegou idoso, hospitalar imediatamente e tomar o antiescorpiônico, que é perigoso. Aí essa história assim, eu comecei a rir agora, porque o povo falava muito, né? Esse é o piolho de cobra. O que é piolho de cobra? Um dia eu vi, né? Aí eu vi o bicho desse tamanho, cheio de perna, a cobra deixa um bicho testar em cima dela, como piolho dela. O bicho é do tamanho da cobra, pô. É. Sim, e ela não tem cabelo também, né? É. É para você ver, né? Aí eu pensava sobre isso, mas aí eu também não sabia que era venenoso, né? É venenoso, tem uma pessoa assim, não deixa chegar perto. Tive experiência traumática com aquele bicho, no tempo eu tocava baixo com a banda de Pé de Serra, né? Forrosa Mulher Chorona, aqui da cidade de Monteiro. Aí tocava baixo, né? Aí a gente ia ensaiando lá no sítio, eu tocando baixo e tal, o baixo maior que eu ainda, o novinho. Aí um bicho desse caiu em cima da minha cabeça. Caramba! Aí eu nem sonhava. Aí foi o único bicho assim, que pode preservar, né? Tem que preservar a natureza. Agora é longe de mim. Porque eu fiquei com um trauma mesmo, ele caiu na minha cabeça e andou aqui assim, e era enorme, eu senti as patinhas dele, eu criança, né? Menino novo, né? Aí fiquei com aquela repulsa todinha. Aí depois aí eu fui conhecendo e tal, né? Hoje é ele lá e eu cago mesmo. Então, Robson,